Música Cada trecho vencido Tempo consumido E de mar no compasso Mais um passo Bom, já almoçamos ali Com o pessoal do Cantinho Bistrô Tava em Betânia Betânia fez uma pomidinha delícia É verdade Se você não viu no Instagram Lá no Instagram, isso já foi Tempo real no Instagram Então se você não segue, segue lá Rota Livre Pelo Mundo Tava lá na Story Ela fez um pudim de leite, de sobremesa Meu Deus, já uns 2kg hoje E agora a gente vai conhecer Lá no Vale do Encantado A gente quer ver se pega o pôr do sol O pôr do sol acho que é na Tronqueira É, o acampamento ali Tronqueira Tem um mirante Tem um mirante E parece que é uma trilha curta Nem um quilômetro, será? Ah, é o mais É, o B500 metros É, chegando lá a gente vê certinho as informações E dizem que esse Vale do Encantado é super bonito E o pôr do sol é muito bonito E agora são quase 3 horas 3? Que é, 5 para as 3 5 para as 3 Aproveitar que o dia está bonito Está um solzão Amanhã a gente recebeu um convite para conhecer a Hidrolândia Park E gente, parece que é top A gente conheceu esse casal A Carla com o Felipe Lá em Goiás No chupado de janeiro No começo da expedição Verdade E aí surgiu esse convite A gente não pode recusar A gente já está aqui pertinho E é muito bonito lá E é muito bonito Então a gente vai para lá amanhã Então se inscreva no canal aí Para acompanhar tudo Pegar todas as dicas, novidades Roteiros novos aí Está mudando tudo, não é, Vitor? Rota livre Rota livre, sempre muda Então siga conosco aí Se gosta deixa o like, compartilha E bora para mais um rolê aqui Estamos chegando É estreitinho aqui mesmo, hein? Acho que já é aqui a entrada, né? Não é não Mais para cima É, do bistrô Do cantinho bistrô Dá uns oito quilômetros, é isso? Dá 2,200 até a portaria Mas sabe que não passei a portaria, né? Ai, meu pai Deixa eu ver o GPS De vez em quando um abraço Um sim pra cada Entrando aqui mais 6 quilômetros? Mais 6 foi o que o rapaz da portaria ali falou Aí antes tem o Vale Verde Que vale a pena descer ali para conhecer A direita Aí volta E para a esquerda vai lá para o Vale Encantado, né? Diz que a água lá em cima é mais quente A gente pega mais sol Menos gelado, né? É, quente não vai ser Vai ser menos gelado E agora já está tarde, quase 4 horas 3 horas 3 horas Mas vamos lá Vamos aproveitar É muito bonito aqui Estaciono o carro aqui Aqui é 50 metros Muito pertinho da portaria Pertinho, 300 metros da portaria Já tem o primeiro Vale Verde aqui Mas está um ar gelado Fresquinho aqui Mas é fresco, ar puro Muito bonito Vale Verde Água potável, olha Tudo gratuito insurance Sim Muito feliz Sim 맡 Meio Facil Meio Pit Su Peu Se Vo Pro Se Ritmado com o passo Mais um, mais um, mais um passo Muita perda de mão De vez em quando um abraço Um sim pra cada punhado de passo Vamos seguir então no Vale Encanto, Vale do Verde, Vale Verde, lá pro acampamento Tronqueira Então dá acesso a um vale encantado É onde para o carro, pra poder fazer todas as outras, eu acho, né? Isso, e lá onde tem área de acampamento também, se você quiser dormir aqui Tem que fazer reservinha antes, também gratuito A subidinha é boa aqui, né? É, subidinha de montanha Agora foi segunda Não vai não, ó Nossa, pesada, hein? Traquina pesada, só na primeira aqui, ó Subidinha pesada Rapaz, que altura Mirante da José Preto Nossa 1.320, não, 1.820 Uau Acho que não é aqui ainda É mais pra cima E o pico da Bangreira chega quase a 3.000, né? É, acho Caramba Outra parada aqui Vamos conhecer Cachoeira Bonita Trilhinha aí 330 metros Nossa, é ar puro Clima assim Perfeito Geladinho, gostoso Olha o barulhinho da cachoeira Escuta Uau Cachoeira Bonita É linda Acho que ela deve estar com pouca água, né? É 1.850 metros É o barulhinho da cidade Isso aqui Tá na seca, né? Com chuva deve dobrar Nada de errado Esse perigo Faz parte do caminho Escolho o que esquecer Sozinho Galera É que tá frio A água tá geladíssima Se não entrava ali, ó Deve ser muito bom nadar aqui Uma delícia Pena que tá Frio Olha que lindo Sol do meio-dia aqui, ó Na sala, né? É, acho que no sol do meio-dia aqui Deve ser melhor Que agora é bem friozinho Lindo Galera, viram só que lindo? Agora sim A gente vai repartir lá pro Vale do Encantado, né amor? E aí, vamos lá Só que já é tarde, né? Já são quase 4 horas É, tá frio pra banhar Vamos pegar, pouco sol eu acho Não sei como é que é lá, vamos ver Vamos ver, chegando Então aqui, esse assinamento Tronqueira Vamos lá Vamos lá Tronqueira Tronqueira Também é o que a gente Vamos lá Nada de errado Nada de errado Vem se perder Faz parte do caminho Escolha o que esquecer sozinho Nada de errado Nada de errado Vem se perder Faz parte do caminho Escolha o que esquecer Chegamos Vale do Encantado Galera, isso aí de um sol Deve ser incrível Mostra lá, amor É lá em cima que formam as piscinas Aquela piscina famosa Que pega de cima a foto com o drone É ali em cima Aí desce, 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 desce Forma mais piscinas aqui Aí tem essa E essa aqui Tá bem frio, viu Galera Lindo Olha aqui Sol batendo nela bem clarinho Que agora já é quase 5 Não fique aqui Vamos em frente O que está feito Não tem mais lamento Descobrem o que move a gente Morpo dando água potável e geladinho Então galera, dá pra acampar aqui É gratuito Vagas Vagas Vai o hotel mesmo Então galera, ali ó, água potável Em todo cantinho aqui tem água potável geladinha Dá pra acampar de graça ali Área pra campistas Vamos lá ver o mirante né amor Vamos lá ver o mirante Mas eu acho que vamos partir porque vai chover Tá meio carregado Foi uma delícia entrar naquela água lá É quente né amor Tava quente Mas assim, tava ventando bastante lá Então na hora de sair tava gelado Geladinho E a água não tava muito gelada não Porque bate bastante sol ali Bateu sol o dia todo É bem alto O volume de água não tava tão grande Por conta da época Mas é lindo Vale a pena conferir gente Alto Caparaó O parque nacional aqui é top Galera, aqui então é uma área de acampamento né E aí lá em cima o mirante Vamos subindo lá Será que vem se sentarmos por lá? Não sei Porque nós íamos dormir lá no campo É, no estacionamento Não é por aqui o mirante? É Acampamento Tronqueira 1970 metros de altitude Pensamento voa Estoa de tudo Nunca mostro o mundo Antes que eu viva outra vez Pensamento voa Estoa de tudo Nunca mostro o mundo Antes que eu viva outra vez E aí pessoal? Gostaram lá? Acho que tá bom Acho que essa era a fila de alho atrás É Então não esteve o pôr do sol É porque estavam antes Muitas nuvens É Tava bem fechado o tempo Aí a gente desceu um pouquinho antes O parque fecha às 18 Mas se você fica pro meu pôr do sol Tem uma tolerância aí de 20 minutos Então Sem crise Vamos descer com pressa Porque a descida Tenso É forte Só no freio motor Pra não ficar sem freio Ela aprendeu que é freio motor Aí agora ela fica falando Freio motor Não Só reduzir margem Ela fala freio motor É puxadinho Mas vale a pena É lindo 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 demais E agora vamos voltar pra cantinho bistró Tomar um banho Quentinho Que aqui tá friozinho Banho quentinho Tá frio viu 20 graus aí 19 quase Pra quem sair lá da Bahia No calorzão danado É É um baita impacto Então esperamos que vocês tenham gostado Aí nesse vlog do dia Amanhã tem mais Vai ter Hidrolândia Park Então mais uma atração aí Alto Camparaó pra vocês Uma atração aqui De Alto Camparaó Não muito divulgada ainda É Então Então acho que vale a pena conhecer Então segue aí com a gente Se inscreva no canal Pra acompanhar a aventura que está Quase no final Até mais gente Tchau Tchau Nunca mostre o mundo Antes que eu viva outra vez Pensamento voa Estou a de tudo Nunca mostre o mundo Antes que eu viva outra vez 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 Enquanto vai com a gente Até mais gente A CIDADE NO BRASIL